da nossa vida, da vida de todos nós. O Evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, Qual a resposta para essa pergunta? Os homens perguntavam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus, o Messias, o Filho de Deus. O Deus vivo, o verbo encarnado, é claro. Ele fala e acontece. Ele diz, quero, a pessoa fica curada. Ele diz, enxerga, a pessoa passa a enxergar, levanta-te. E a menina que estava morta, acorda. É o verbo encarnado. É o Senhor de toda a criação. É o Senhor da vida. É o Senhor da natureza. É o Senhor de tudo o que existe. Meu irmão e minha irmã, Quando nós vemos esse trecho do Evangelho, Nós temos sempre uma pergunta para fazer para a nossa vida. As tribulações, as tempestades que estou passando na minha vida, Eu chamei Jesus para estar comigo nesse barco? Jesus está comigo nesse barco? Bom, se a resposta foi sim, Você confia nesse Jesus? Você acredita que a hora que Ele quiser, Ele pode se levantar e dizer ao vento que se cale, Ameaçar o mar e tudo vai se tornar uma grande calmaria? Você acredita nisso? Você tem fé nisso? E meu irmão e minha irmã, Se você ainda não chamou Jesus para o seu barco, Para o barco da sua vida, Para essa grande travessia que é a nossa vida, Será que não está na hora de você chamar? Será que não está na hora de você colocar esse Senhor Como o capitão do teu barco? Como o Senhor da tua vida? Meu irmão e minha irmã, Jesus tem poder sobre as águas, Sobre o vento, Tem poder sobre a natureza, Tem poder sobre o mundo, Tem poder sobre a vida, Sobre a morte, Tem poder sobre tudo. Ele tem o poder de acalmar a tribulação da tua vida, Mas, Muitas vezes, Essas tribulações acontecem, Para que nós cresçamos na fé. Se essa tempestade não houvesse, Vindo contra esse barco, Esses discípulos, Não teriam passado pelo susto que passaram, Não teriam recorrido a nosso Senhor Jesus Cristo, E não teriam comprovado o poder, Que Jesus tem sobre a vida deles. Assim é conosco também, Nas nossas tribulações. Se nós, Não passarmos por elas, Provavelmente, A nossa fé nunca vai ser posta à prova, E nós não teremos a oportunidade, De fazê-la crescer. Sempre que eu vejo isso, Eu me lembro daquele ditado, De uma sabedoria chinesa antiga, Que dizia que, Um, Um lavador de pratos, De um restaurante, Estava lavando os pratos, E ele olhou pela janela, E viu um casulo, De uma, De uma borboleta, Que de repente, Abriu-se, E não era mais uma lagarta, Era uma borboleta, Que começou a sair dali. E a borboleta, Se debatia, Se debatia, Se debatia, E não conseguia sair, Estava ali naquela luta, Para sair de dentro do casulo. O lavador de pratos, O funcionário do restaurante, Vendo aquilo, Ficou compadecido, Da borboleta, E puxou, Ela pelas asas, Para fora do casulo. A borboleta caiu no chão, E não conseguiu voar, E acabou morrendo. A natureza, Faz com que, O esforço, Que a borboleta faz, Para sair do casulo, Termine de formar, Os músculos, Que ela precisa, Para bater as asas. É necessário, Que ela passe, Por aquele esforço. O, O lavador de pratos, Que não sabia disso, Achou que estava ajudando, A borboleta, Aliviando o sofrimento dela, E acabou, Trazendo mais sofrimento. Muitas vezes, Meu irmão, Minha irmã, Que é bom nós lembrarmos, Com essa passagem, É que é necessário, Passar por determinadas tribulações, Para que nós, Cresçamos na fé, Cresçamos na humildade, Cresçamos na confiança, Em Deus, Nosso Senhor. Música Música Música